Música Olá pessoal, Marcelo novamente na área Hoje eu venho para anunciar o tão esperado dia Para nós voltarmos a compilar os nossos aplicativos de Construct 2 Gerando APK Eu optei por trabalhar com Cordova em linha de comando Então nós vamos utilizar o Cordova CLI Para isso nós vamos precisar instalar algumas ferramentas Então nós vamos ter vídeos individuais para a instalação de cada uma dessas ferramentas aqui Quem já tiver o ambiente montado ou não precisar fazer nenhuma dessas instalações Pode pular direto para o final das instalações Mas a princípio os próximos vídeos vão ser para instalar o Java, o Android Studio, o Gradle, o Node E o Cordova por dentro do Node, utilizando o NPM Nós precisamos montar esse ambiente para trabalhar com o Cordova CLI O qual vai estar fazendo a geração do APK Nesse processo nós vamos continuar utilizando o Intel XDK na versão mais atual dele Eu vou utilizar o Intel XDK simplesmente para fazer a configuração, adição de plugins e configuração do projeto O que o Intel XDK retirou do seu pacote foi a compilação em cloud Nós vamos fazer a compilação em linha de comando na estação de trabalho Mas a gente pode continuar utilizando o Intel XDK sim E depois teremos aulas, depois da compilação Aulas para assinar o APK, que mudou um pouco o formato E também para publicar Que o próprio Google Play, ele mudou sua interface interna Então fazer esse conjunto de aulas De montar o ambiente, compilar, assinar e publicar Valeu? As próximas aulas aí serão de instalação E aguardo vocês Um abraço e até lá